E a bola chegou nele, abotida, que lugar de perder a bola, o goleiro se prepara para o tiro de meta. Rodri, eles não conseguem chutar no goleiro. Aker, Gundogan. Meteu um bico nela, lá para frente. A zaga estava esperto no lance, quando ele tentou fazer o giro já tinha alguém em cima dele. Ele mandou a bola para frente, ele estava esperto no lance, hein? Gundogan. De Bruyne. De Bruyne. Perdeu. De Bruyne. De Bruyne. De Parijan. De Bruyne. Obrigado.